Mata-me de amor Quando tu não vens, eu sofro demais Fica no meu peito a dor da solidão Quando estás comigo, tudo é permitido Fazemos mil loucuras sem pensar no coração Podes não me crer, para a tua mulher Sofro mas aceito esta paixão Mata-me de amor e dá-me tudo o que eu mais quero Mata-me de amor, sem ti eu sinto-me perdida Mata-me de amor, que mostra esse teu desejo Mesmo que este amor seja mentira Mata-me de amor, que eu vou render-me aos teus braços Mata-me de amor, mesmo que seja uma só vez Mata-me de amor, só quero ficar a teu lado Que eu me dás mais uma noite de prazer Quando estou sem ti, eu não sei sorrir Fico com uma vontade de te abraçar Sempre que me amas, acendes minha chama Fazemos amor sem medo de amar Podes não me crer, para a tua mulher Sofro mas aceito esta paixão Mata-me de amor e dá-me tudo o que eu mais quero Mata-me de amor, sem ti eu sinto-me perdida Mata-me de amor e mostra esse teu desejo Mesmo que este amor seja mentira Mata-me de amor, que eu vou render-me aos teus braços Mata-me de amor, mesmo que seja uma só vez Mata-me de amor, só quero ficar a teu lado Para me dás mais uma noite de prazer Mata-me de amor Mata-me de amor Mata-me de amor Mata-me de amor E dá-me tudo o que eu mais quero Mata-me de amor, sem ti eu sinto-me perdida Mata-me de amor E mostra esse teu desejo Mesmo que este amor seja mentira Mata-me de amor, que eu vou render-me aos teus braços Mata-me de amor, mesmo que seja uma só vez Mata-me de amor Mata-me de amor Só quero ficar a teu lado Para me dás mais uma noite de prazer Mata-me de amor Mata-me de amor Mata-me de amor Here we go Mata-me de amor Mata-me de amor Mata-me de amor O meu passado foi Um sonho que acabou Por conseguir Encontrar o seu lugar Mata-me de amor Mata-me de amor O que é isso? A ver? A whale sing. Hi, everybody. We wish you were here. Tell them where we are, Stacy. It's around the end of the world. Here we are. Hello, boys. Oi! Oi! Hello, boys. mega work. Nice to play. This world! Boa, 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 at all. It's the world! What is it?